É a cidade de Açailândia, no sudoeste do estado, se destacando pela geração de emprego. Valéria, em um momento como esse, em que a gente fala de alta de preços, fala de inflação, fala de tudo isso, é muito positivo ter informações assim também, né? Exatamente. E olha só, o município de Açailândia, a gente se destacou nacionalmente, viu? E aí ela se destacou, essas informações são de acordo com o mapeamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Então, segundo esse mapeamento, o município de Açailândia está entre as 20 cidades que mais empregaram trabalhadores nos últimos 20 meses, se tornando aí destaque nacional. A Açailândia, a gente gerou 3.149 empregos com a indústria do ferro, causando aí um aumento de 27% no crescimento de empregos, mesmo em meio à pandemia, né? Uma notícia bastante legal da gente estar falando, né? Uma notícia boa, que a gente sabe que a gente vem de um momento difícil, né? Causado por causa da pandemia. Então, uma notícia boa, gente, de geração de emprego, em meio a tantas notícias de desempregos que a gente ouve falar aí nos últimos tempos, né? É, esse tipo de destaque a gente quer muito trazer aqui no Mais Maranhão, também de outras cidades do nosso estado, porque aqui tem espaço os 217 municípios aqui do Maranhão. Jornal Mais Maranhão. Notícias com credibilidade e equipe competente. Siga o nosso Instagram. Jornal Mais Maranhão. Jornal Mais Maranhão. Jornal Mais Maranhão. Jornal Mais Maranhão. Tchau.